Oi meninas, a gente tá chegando aqui no shopping, no Pátio Roraima Shopping, eu e a Aninha Ela é minha motorista, já que eu não posso dirigir, e minha carregadora de sacolas Tô chique, né? É, não, sim, eu não posso fazer muitas estripulias hoje, não posso ficar experimentando roupa, né, né, né Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu achei da Renner, da Serra e da Riachelo Que são as únicas lojas que tem no shopping por enquanto, né E ontem a gente foi lá na Renner e eu amei, tipo assim, fiquei chocada Com tanta coisa linda que tem lá Sério, eu sou orgulhosa que agora a Boa Vista tem um shopping decente, com lojas âncoras, preços justos Adorei E eu me apaixonei por várias coisas, né, só que eu não posso comprar muito, mas enfim Tem umas coisas que eu não vou resistir Aí eu vou mostrar pra vocês as minhas peças preferidas, os preços, alguns achadinhos bem baratinhos Espero que vocês tenham gostado A gente tá bom construir um hotel, ó Só vão ter mais de 2015 E também vai ter o hipermercado Que estão falando que é o Carrefour Bem ali atrás, o senhor, nessa parte ali, com aquelas coisas coloridas Chique, estamos chique Olha só como tá Também quiseram um pouco da chique Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero botar ela para pintar o pouquinho de renda preta por exemplo, sabe? Não, não sabe o que é preto, sabe? Entende? Está 49,90. Não sei se eu vou levar aqui. Enchei tão baratinho, mas ele é lindo. Tem um botãozinho aqui, ó. Aqui atrás também é lindo. E eu escolhi essa jardineira aqui também. Está vendo? Olha que detalhe em renda. E ela combina com tudo, né? Está 129,90. Achei super ok. Ela destrói, destrói. Legal. Olha esse short que lindo, gente. Olha. Botei essa blusa só para mostrar para vocês. Olha, ele é short size aqui, ó. Está vendo? 69,90. Achei super ok. Gente, olha essa calça de neoprene, ó. Ela tem a boca de sino. Essa ficou grande. Eu peguei a M. Tem que ser a Fê. Vai entender. Mas ela veste super bem. Super bem de meizinho. E vou levar aqui, ó. Tá? 99,90 faz tempo que eu queria uma assim. Um pouco de sino, sabe? Eu acho tão chique. Acabamos de sair da Riachuela. A gente passou quase duas horas na loja. Aninha. Está cargando minha sacola. Obrigada, amiga. Se não fosse você, não seria nada. E... Nossa, adorei. Muita coisa linda, linda, linda. A gente está indo na CEA agora. Vou mostrar para vocês como é que anda por lá. Música Olha essa bata que linda. Estou filmando escondida. Gente, por isso que eu vou no baixo. Quanto é lá? 59,90. Amarela. Olha essa shortinha. Saia. Está tudo muito floral. Muito floral. Aqui na CEA. Adorei esses prápidos para usar na praia. R$ 29,90. Oeter ovasão. Aqui em現 пар對吧. Liza aben looking e p assets amlooking. Correna. Vá, os perreos. Existence americana. Devine uma peste em cima. Isso mesmo. Tram tag... Epa saboe. Está fora uh. Embalende e enfoqueiimento de sangue R$ 30. Ingrupo. Set setting a caixa B$ 29,00. Ao serviçoadas. Embal inward, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal